E aí, turminha, vamos então trabalhar um pouquinho de relações fundamentais. Sendo x um ângulo agudo e seno de x igual a 1 terço, determinar a tangente de x. Bom, a tangente de x, nós sabemos que é seno de x sobre o cosseno de x. Essa é a tangente de x. Nós temos o seno, 1 terço, mas não temos o cosseno. Como nós não temos o cosseno, nós vamos calculá-lo usando a primeira relação fundamental. Seno ao quadrado de x mais cosseno ao quadrado de x é igual a 1. Vamos lá? Seno ao quadrado de x mais cosseno ao quadrado de x igual a 1. Como eu tenho o seno e quero saber o cosseno, o cosseno ao quadrado de x vai ser 1 menos o seno ao quadrado de x. Então, vai ser 1 terço ao quadrado. O cosseno ao quadrado de x. Então, será 1 menos 1 terço ao quadrado é 1 sobre 9. E aí, quando nós fizermos o NMC, vamos encontrar 8 nonos para o cosseno ao quadrado. Como nós precisamos achar o cosseno, o cosseno de x vai ser a raiz quadrada de 8 sobre 9. Nós não vamos usar mais ou menos a raiz quadrada de 8 nonos, porque como x é um ângulo agudo, ele pertence ao primeiro quadrante do círculo trigonométrico. E todo o ângulo agudo, entre 0 e 90 graus, tem o seno positivo e o cosseno também positivo. Então, usamos apenas a raiz quadrada positiva. Isso vai ser a raiz quadrada de 8 sobre a raiz quadrada de 9, que é 3. A raiz quadrada de 8 é, decompondo 8, que é 4 vezes 2, é 2 raiz de 2 sobre 3. Então, esse é o nosso cosseno de x. Temos, então, que o seno de x é 1 terço e o cosseno de x, 2 raiz quadrada de 2 sobre 3. Agora, nós podemos calcular a tangente de x. A tangente de x, então, vai ser seno de x, 1 terço, sobre o cosseno de x, que acabamos de calcular. 2 raiz de 2 sobre 3. Como é que nós fazemos aqui? Nós copiamos a primeira fração, a de cima, e multiplicamos pela segunda fração, a de baixo, invertida. Então, fica 3 sobre 2 raiz quadrada de 2. Aqui, nós podemos simplificar, e a nossa tangente de x, então, vai ficar 1 sobre 2 raiz quadrada de 2. Agora, nós podemos observar que aparece no denominador uma raiz quadrada de 2. Então, vamos racionalizar este denominador. Multiplicando embaixo por raiz de 2 e em cima também por raiz de 2, nós iremos obter o seguinte. 1 vezes a raiz de 2 é a raiz quadrada de 2. 2 vezes raiz de 2 vezes raiz de 2, esta multiplicação das duas raízes vai ser a raiz de 4, que vai ser 2. Então, 2 vezes 2 será igual a 4. Aí, nós chegamos, então, que a nossa tangente de x é a raiz quadrada de 2 sobre 4. Beleza, turminha? Gostou desse vídeo? Então, se inscreva no canal e deixe o seu like, para que possamos crescer dentro do YouTube. Não se esqueça de compartilhar o vídeo e também deixar os seus comentários aí. Ah, ative o sininho, para que você receba notificações de novas postagens. Todas as quartas, todos os sábados, postagens novas aqui no YouTube. Venha fazer parte do Vamos Matematicar Você Também.